Oi gente, vocês viram o interior do vídeo? Eu acho que eu apaguei e não consegui finalizar. Então vou de novo tentar a minha arma pra vocês verem. As pessoas que não viram aqui. Essa é a minha cara, senhoras e senhores. Gente, vocês vão ver um barulho da arma e isso aqui também tem. O negócio das balas rodam e isso aqui não atira, tá? E aqui tem uma fatinha. O meu pai chama isso aqui de Faca do Léo. Quem não sabe é um cara que tá aqui na descrição que eu escrevi. Aqui tem um apoiador, como vocês estão vendo. Tem um apoiador. Já comecei quebrando o brinquedo. Como vocês podem ver, tem um apoiador. É, que eu tinha quebrado. Tem um apoiador aqui ó, pra apoiar a arma no chão. Pai, dá um cu aqui nessa arma já, tá muito bonito. Eu venho a despensada pra atrapalhar. Aí, então, isso foi lindo. Espero muito que tenha gostado. Deixe seu like, dê seu like, dê seu like de cada, não deixe o nosso canal. Então, se inscreva também no canal pra não perder os próximos vídeos. E tchau. Valeu! Agora, agora apaga, mamãe. Ai!